Sigo para meados dos anos 70 com Joseph Beuys, artista conceitual alemão bastante celebrado. Ele fez diversas performances que ficaram famosas, como essa de 1965 chamada Explicando Arte para uma Lebre Morta, que ele se fecha em uma galeria de arte com a cabeça coberta de mel e folhas de ouro e vai explicando para uma lebre morta que ele segura no colo o significado das obras exibidas na galeria. Tem essa outra performance de 1974 intitulada Eu Gosto da América e a América Gosta de Mim que ele pega um avião até Nova York e chegando lá os assistentes embrulham ele no cobertor e levam de ambulância até a galeria. Ele passa três dias trancado na galeria junto de um coiote que simboliza o espírito nativo americano em oposição ao pensamento colonial. Passados os três dias ele volta para o avião do mesmo jeito que ele chegou. Ele não põe os pés nos Estados Unidos e não vê nada da cidade.